As queimadas causam uma série de problemas para o meio ambiente, para a nossa saúde e também para o fornecimento de energia elétrica. O número de pessoas prejudicadas com a falta de energia devido aos estragos causados pelo fogo teve um aumento neste ano na área de concessão da CEMIG. As queimadas são uma preocupação para toda a sociedade, não só por prejudicar o meio ambiente, que nós não queremos de hipótese alguma, mas também por causar grandes interrupções de energia nas linhas de distribuição, nas redes de distribuição. O que ocasiona a falta de energia para diversas cidades aqui no estado de Minas Gerais. Só para vocês terem uma ideia do volume de queimadas que tem acontecido, somente nos sete primeiros meses desse ano nós tivemos 145 queimadas que ocasionaram falta de energia para 277 mil clientes aqui na nossa área de concessão. Esse número é 6,4 vezes maior do que o mesmo período do ano passado. E esse grande volume de queimadas agora nesse ano de 2021 se deve pela estiagem, pelo baixo volume de águas do período chuvoso, que é quanto foi de 2020, 2021, e isso fez com que os solos ficassem mais secos e mais propícios às queimadas. Na região do sul de Minas, até o mês de julho, a CEMIG registrou 10 ocorrências causadas por queimadas que interromperam o fornecimento de energia para mais de 4 mil clientes. Segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o estado de Minas Gerais registrou um aumento de 104% no número de focos ativos até então. A CEMIG dá manutenção em suas redes, faz podas de árvores, faz a limpeza de faixa, quer retirar a vegetação embaixo das linhas de transmissão e das linhas de distribuição também, e ao redor de nossas subestações, tudo para que, caso aconteça uma queimada, ela não atinja as nossas instalações. Porém, infelizmente, acontecem situações em que alguém coloca fogo numa mata, coloca fogo num local, vai fazer um acampamento e acaba montando uma fogueira, depois não apaga de forma correta aquela fogueira, ou mesmo deixa um pedaço de vidro, uma garrafa plástica, que coincidência do sol, acaba esquentando e causando o início de um incêndio que depois se alastra para uma grande queimada. Historicamente, agosto, setembro e outubro são os meses que representam cerca de 77% do total de focos no ano. E, considerando as condições atuais, podemos prever um período crítico para os próximos meses. As queimadas normalmente acontecem em áreas rurais de difícil acesso para as nossas equipes, e nós temos que esperar o corpo de bombeiros terminar de fazer o serviço deles, para depois as nossas equipes irem para trocar postes, emendar cabos, às vezes trocar equipamentos em subestações. São equipamentos pesados, de difícil locomoção também, o que acaba causando maior tempo de interrupção de energia. Então, a nossa preocupação é orientar a população para não fazer queimadas, em hipótese alguma, não só em relação ao meio ambiente, mas também com relação à interrupção de energia. Nesse momento ainda, nós não podemos ter falta de energia em hospitais, na indústria que está retomando com toda a economia. Então, é muito importante, evite queimadas. Primeiro, por ser crime. Segundo, para preveservar o meio ambiente. E terceiro, para proteger as instalações da CEMIC, para que nós possamos ter uma energia de maior qualidade, maior confiabilidade para toda a população do nosso estado de Minas Gerais. A dica que fica nessa época do ano é, não faça queimadas. E se ver alguém fazendo, denuncie. Evite queimadas. Para não prejudicar, sempre pensando em não prejudicar as pessoas, mas também pensando que é crime. E caso você saiba de alguém que fez uma queimada, ou queira fazer alguma queimada, denuncie sempre, de forma anônima, para ajudar o nosso estado com a preservação do meio ambiente, preservação da energia elétrica, e com a segurança com a população também. E aí